Bruno, ontem à noite o Evandro Mandadori foi mostrar a iluminação e foi andar também de roda gigante. Muita gente querendo andar, né? E ele foi lá pra ver como é que era. Você já andou? Ainda não. Eu também não. Eu tenho medo de altura. É, eu já fui cobrado também, mas eu, depois dessa notícia, eu não sei não, hein? Vamos ver então. Porque a fila parece que tá grande. Tá grande, mas o povo tem paciência. É, abre a espera. É, mas diz que a espera tá demorando, dependendo do horário. Uma hora, vixi, tudo isso? É, rapaz, aí é demais, hein? Coloca a reportagem no ar. No Natal de 2017, ele foi a celebridade número um do Maringá Encantada. Mas neste ano, o famoso túnel de luz está dividindo a atenção dos visitantes com este imponente brinquedo, que nos faz olhar para o alto. Desde a instalação, a roda gigante tem despertado a atenção dos turistas. Tá muito bonito. Deve mais essa roda gigante, mais as coisas que tem pra lá. Só que perto da roda gigante, outra coisa que chama a atenção é a fila. E põe fila nisso. Chega a fazer curva. E aqui na fila da roda gigante, nós encontramos a família do seu Arruda, que é a número 1947. Não sei mais, porque nós já perdemos a conta. Mas se eu tenho, de uma coisa eu tenho certeza. Tá confiante, né, seu Arruda? Confiantíssimo. Vai chegar. Vamos chegar. Não importa o tempo, é uma atração que está prestigiando aqui. Nós vamos insistir. A família tem que estar animada. Animada. Tá todo mundo um animando o outro. Um animando o outro. A gente viu também no Facebook os comentários. E a gente quis vir prestigiar também, né? E vamos perseverar aqui na fila. Até chegar lá. Não vamos desistir, não. Sem pressa nenhuma. Estamos aqui à disposição. Vamos aguardar. Nem que for pra nós pousarmos aqui. Mas se nós vamos andar nela, nós iremos. Se no final da fila a ansiedade é grande, imagina só para os que estão chegando. Rafael, você tá quase lá, quase entrando na Roda Gigante. Quanto tempo você esperou nessa filinha, né? Entre aspas. Uma hora e meia já. Uma hora e meia na fila? Tá judiando. Com essa chuvinha ainda. Tá fácil não? Não, não, não. Mas vai valer a pena. É pra agradar quem? Esposa, filha? Não, pra agradar a filhota. É. Vale a pena? Espero que sim. A nossa equipe encarou o medo de altura e subiu na Roda Gigante. Do alto, a vista é privilegiada. A decoração natalina, junto à catedral, forma uma imagem que encanta. E cada um fica empolgado de um jeito, né? E sobre a sensação de dar uma volta no brinquedo, eu vou deixar que esse pessoal fale por mim. Muito bom. É emocionante. Recomendo. Valeu a pena esperar na fila? Duas horas. Valeu. Valeu. A gente tá voltando pro final de novo. Bom de novo. O que? Vai de novo? Segunda rodada agora. Vale a pena sim ver aquela imagem bonita, a catedral. É, catedral, Maringá inteira. Muito legal. Gostei demais, hein? Gostou? Uh, mas eu não gostei. A boa notícia para quem está preocupado com o horário é que a Roda Gigante só para de atender quando a fila termina 100%. Além disso, existem cabines especiais para cadeirantes. O valor é de R$ 10,00 por pessoa e a previsão é que ela continue instalada em Maringá até o dia 24 de dezembro.